Olá pessoal, eu sou o Victor, eu sou da turma 1 do programa Crie Seu Caminho. Eu estou aqui nesse pequeno relato para tentar passar para vocês a minha experiência com o programa. Bom, acho que seria importante começar relatando como é que eu me encontrava antes do programa. Eu venho de uma insatisfação profissional muito grande, que estava atrapalhando em todos os aspectos da minha vida. Eu não estava mais me importando com as coisas, vamos dizer assim, com a alimentação, exercício. Até para uma saída com os amigos, com a família, eu já me desanimava. Isso porque, para muitas pessoas, a satisfação profissional é muito importante. A sensação de você se sentir útil, de você sentir que você está fazendo a coisa certa, aquilo que você acredita. Agora, quando você está num local, onde você trabalha, num lugar onde aquilo tudo, aquela organização toda, aqueles valores, não são os seus valores, fica muito difícil. Isso vai te matando aos poucos, você fica naquela batida e aquilo vai te massacrando. Se eu pudesse descrever o momento, era de angústia. Ao mesmo tempo, esse ano, parece que o corpo da gente pede, eu queria uma transformação, mas eu não sabia como. Estou muito contente, de alguma forma, não sei o que foi que aconteceu, se foi o Cosmos, se foi Deus, não sei, mas eu conheci o programa Crie Seu Caminho. Através de uma curtida que uma amiga deu no Facebook, eu entrei no link dela e uma coisa leva a outra, enfim, cá estou quase finalizando o programa. Estou muito satisfeito, um investimento, um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. E se eu pudesse também traduzir o programa Crie Seu Caminho, para mim, para quem é mais velho vai se lembrar, de um filme dos anos 80, com o Dennis Quaid, que é Viagem Insólita. E muitas vezes eu me senti dessa forma, um ser minúsculo entrando num organismo, no caso eu estava entrando no meu próprio organismo, entrando na minha corrente sanguínea, conhecendo os meus órgãos, no meu pulmão, me concentrando na minha respiração e conhecendo o meu coração, as batidas e o mais importante, chegando no meu cérebro. E essa visão que eu comecei a ter de fora, de como que os meus pensamentos estavam funcionando, como que eu tinha um vício de pensamentos destrutivo sobre várias coisas, coisas que me travavam no trabalho e coisas do passado, que me incomodavam de uma forma que eu queria deixá-las bem, ali assentadas, enterradas. Mas quando você tem a visão de que é necessário você tocar em certas coisas que ficaram no passado para você resolver o seu futuro, isso é muito importante, aí que vem a grande sacada. E não é só isso, você conhece os seus valores, as suas qualidades, então foi um redescobrimento do meu ser, do meu eu. Mergulho. Consciência. Divisor de águas. Uma ferramenta para a vida inteira. Oportunidade de crescimento e oportunidade de mudança de vida. Incrível. Vocês vão amar tanto quanto eu.